Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Que o chaleão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Oh 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 O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, o poder e a iniquidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, o poder e a iniquidade Mais forte! O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, o poder e a iniquidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, o poder e a iniquidade Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Oh, oh, ohhhh Oh, 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 oh Vamos juntos Que ruja o leão Que ruja o leão Diante da majestade A majestade de Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus